E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma receita aqui do canal. E hoje eu trouxe para você essa torta de frango com requeijão caseiro, que vocês estão vendo, deliciosa. Para esse dia de domingo, final de tarde, é uma torta simples e fácil de fazer. Então vamos lá? Vamos à receita. Para essa receita eu vou usar o frango desfiado, já está desfiado, temperado, milho, batata palha, cenoura ralada, um pouco de orégano, caldo de galinha e o requeijão caseiro, que eu acabei de fazer, cremoso. Quem quiser essa receita, é só pedir aí nos comentários que eu passo para vocês. Vamos lá. E o pão de forma. Vamos começar a montagem. Emberente de fogo um pouco com requeijão. Para ficar bem molhadinho. Coloca uma parcela de pão. Ó, ficou o espaço. A gente vai e corta mais ou menos o tamanho que faltou. Só preencher. Uma camada de requeijão. Eu gosto dele bem molhadinho. Então, bastante requeijão cremoso. Agora o frango. O milho. A cenoura. Um pouquinho de batata. E mais uma camada. E vai apertando. Mais uma camada. Vocês também podem usar uma travessa maior. Tá? Porque... Depende da quantidade de pessoas que estiverem em casa, né? Essa torta de travessa vai um lanche rápido. Frango. Bastante, né? Milho. Já aproveitando... É... Quem curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Tá? E quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Tá? Não deixe de se inscrever. Agora um pouco de orégano. Caldo de galinha. Temperar... A cenoura. Essa agora eu vou colocar um pouquinho de requeijão por cima. Vamos à última camada. Vai ficar bem... Recheado. Você não tem quase gasto nenhum. E fica uma delícia. Vamos finalizar. Esse lanche é ideal para final de semana, né? Para as crianças, para receber visita em casa. Fazer um lanchinho rápido. E muito fácil de fazer. Finalizar com mais um pouquinho de frango. É... Faz um pouco de sujeira, mas faz parte. Para decorar. Uma cenourinha. Um pouquinho de milho. Um pouco de orégano. Orégano opcional, tá? Quem não gostar de orégano, não precisa colocar. E por último, as batatas, balha... Pronto. Aqui está a nossa torta. De frango com requeijão. Ou catupiry. Pode usar catupiry também. Requeijão caseiro. Rápido e fácil de fazer. Então, obrigado, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.